Bom, gente, então vamos lá. Eu vou usar aqui agora o site da Simone Nassif como exemplo. A Simone que foi minha aluna aqui de PowerPoint e outros assuntos aqui de apresentações. Eu gosto muito de fazer assim, site, dois pontos e o site que eu quero conhecer. E aí eu clico logo depois, site, dois pontos, sem espaço, e depois eu clico em Images. É o que acontece, o Google vai mostrar tudo o que tem do site, as imagens do site. Então, aqui até que não tem tantas imagens. As imagens que estão indexadas. Isso, as imagens do site que estão indexadas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou esconder o zoom aqui para eu poder fazer um print legal aqui. Agora eu vou fazer um print, mas eu vou usar uma ferramenta de print bem bacana aqui, vocês vão ver que interessante. Atenção, nada nessa mão, nada nessa outra. Um, dois, três, print. Ó, apareceu uma ferramenta de print screen aqui, ó, que legal. Vocês viram o que eu estou fazendo? Essa ferramenta não é do Windows. Essa ferramenta chama Snagit. O nome é meio esquisitinho, né? Snagit. Mas o que ela faz? Ela faz uma coletânea de print screen. Então, todos os print screens que eu fiz recentemente, eu deixo aqui. Olha só que legal. E fica guardado aqui. E aí, esse último que eu fiz, eu pego, eu poderia salvar como uma imagem, um arquivo. Mas eu vou fazer só um copy. Fiz um copy. Eu vou lá no PowerPoint, porque é aula de PowerPoint, e faço um CTRL C. Ok. Márcio, eu não vi nada demais aqui. Você simplesmente salvou a imagem e colocou aqui, certo? Ok. Mas aqui brincando um pouco com a imagem. Deixa eu sair aqui. Opa, peraí que eu estou gravando. Nem precisava. Vamos supor que eu quisesse começar com o logo da Simone aqui. Opa, deixa eu diminuir o PowerPoint. Eu quero fazer uma brincadeira aqui. Lógico, não é a imagem ideal, mas é só para... É só para brincar um pouco com a imagem. Deixar ela bem grandona aqui. Pronto. Então, assim, como eu deixei ela bem grandona, só aparece um pedaço, certo? Como que eu faço no PowerPoint se eu quero navegar nessa imagem mostrando na tela ela por partes? Em outras ferramentas eu conseguiria fazer isso fácil. Aqui no PowerPoint não é tão fácil. Mas eu consigo fazer com animação. Eu posso vir aqui em animação. Já fiz uma outra aula mais completa dessa, então não vou fazer essa tão completa. Mas eu posso pegar aqui uma linha. E eu coloco uma animação. Onde foi parar essa linha? Está aqui embaixo. Então, eu falo assim, peraí. Eu quero começar aqui. E eu quero pegar essa linha vermelha, eu pego. E olha só, comecei aqui. Aí eu posso terminar aqui. Desse jeito. Vamos ver o efeito. O melhor jeito é ver o efeito que ficou. Um, dois, três. Gostaram? Eu fiz uma transição da imagem com uma animação. Então, é o único jeito no PowerPoint que você tem de fazer essa animação. Máximo, mas aí tem a parte de baixo. Como é que eu faço? Aí o que é que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar outra animação. Ué, não é a mesma coisa? Não, porque agora eu preciso adicionar uma segunda animação. Então, eu não posso vir aqui na animação. Tenho que vir na opção adicionar. Procuro de novo uma linha. Só que agora o problema é o seguinte. O verdinho dessa segunda linha, que é essa bolinha aqui, que está bem pequenininha aqui, olha só. Ela tem que começar do final do outro, concorda? Eu vou lá até o final daquela pontinha vermelha, que é o final da outra animação. Aí depois eu pego o vermelho dessa segunda animação e olha só o que eu faço. Eu jogo para cima, para aparecer o logotipo dela. Aqui, olha. Pronto. Então, agora vocês vão ver o efeito das duas animações juntas. Um, dois. O segundo eu não fui tanto. Eu não puxei adequadamente. Eu vou puxar mais aqui para cima. Um, dois. Como que você fez a simulação da animação? A simulação? Você pode estar funcionando. Eu tenho que diminuir o zoom aqui, olha. Porque senão, quando eu pego essa bolinha vermelha, que é a do segundo, olha. Como ele fica em frente ao PowerPoint, às vezes eu tiro ele aqui para baixo, só para eu ver. Ih, caramba. Não deu certo. Tem que ser meio no olhômetro mesmo. Eu estou olhando aqui. Na CIF. Está vendo? Ah, você vê a página, né? No fundo. Tá. Isso, a página. Só que não é tão... Quando você está arrastando, ele fica transparente a imagem, né? Dá para ver o que está atrás. Mas, mesmo assim, não dá para ver direito. Então, o melhor jeito é esse mesmo. Você faz ali... Aí, deu certo. Esse rodar que você mostrou agora, esse por último, que você fez ele dar o play aí. Como é? O que você fez? Não, é o play do PowerPoint. É como se estivesse passando um slide. Então, onde é que é que eu não peguei? Não, é que eu estou no meu teclado. É como se estivesse passando um slide normal. Entendi. E que tecla que é? Não, é a tecla da direita. Ou se fosse um passador de slides, seria o passador de slides. Entendeu? Ou se quiser, eu clico na tecla. Aquela tecla direcional do teclado? Flechinha? É, é. Aí, quando terminar as animações, por exemplo, agora acabou... Ô, Márcio, a gente não está acostumado a usar o PowerPoint como você. Eu, por exemplo, não sabia que essa tecla direcional aqui era para passar slide. Isso. Mas, ô, Gabler, faz assim. Agora eu quero que você abra o seu, pega uma imagem e faz essa animação que vai funcionar. Eu peguei uma imagem grande e fiz ela extrapolar a tela. Mas, um jeito didático é você fazer uma imagem menor na tela. Abre aí o seu que eu mostro. Tá, vou compartilhar então, né? É aquela velha história do treino, né? Você vai treinar? Treina com... Treina mais fácil. Nossa, peraí. Estou no lugar errado aqui, desculpa. Onde é que eu saio? Ué, vocês estão vendo minha tela? Estou vendo, estou vendo aí, ó. É, mas foi a tela errada que eu compartilhei aqui, peraí. Estou vendo o PowerPoint, não é o PowerPoint? Você está vendo a minha flechinha mexendo aqui? Estou vendo, estou vendo. Agora, se você puder abrir um coletivo time, não sei, se quiser já abre aí um que tem a PowerPoint. Ah, sei lá. É uma capa de proposta nisso. Vamos ver. Ah, pega essa imagem mesmo. Pega essa imagem mesmo de fundo. Essa imagem está de fundo, clica nela. Na imagem. Ótimo. Peguei a imagem. Então tá. Aumenta? Aliás, diminui. Vamos fazer o contrário. Vamos fazer o contrário. Diminui ela na tela. Está mais proporcional, né? Tá bom. Deu certo. Deu certo. Beleza. Peraí. Pronto. Deu certo. Vamos brincar com a imagem. Deixa ela aí no canto direito. Qual que é o canto? Deixa num canto. Pronto. Pronto. Agora vai em animação. 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 Aí clica na setinha lá. Isso. A setinha esconde. É tão óbvio essas setinhas que eu fico impressionado. Ninguém vê, né? Aí põe a linha. Pronto. Aí ele está sugerindo ir para baixo. Ok. Ele já foi para baixo. Está vendo? Agora... Então, esse aqui, o verde é o inicial, né? O inicial. Você começa lá no canto, sei lá, põe lá no canto esquerdo em cima, bem em cima. Vamos ver. Ela vai vir para o lugar que estava. Vai. Ah, interessante. Ah, vamos ver. Vai. Vai vir de fora para dentro. Quer dizer. É isso? Ele começa aqui e vem para cá. É isso? Dá um play. Dá um play. O melhor jeito é dar um play. Dá um apresentar. Apresentar é esse aqui, né? Isso. Isso. Você está com dois monitores. Volta um pouco. Foi até bom isso aqui. Isso daqui é o modo apresentador, que é muito legal. Mas você está com duas telas. Então, volta. Sai do modo de apresentação. É isso? Essa aula ficou meio... Espera aí. Deixa eu tirar... Não tem problema. Não tem problema. Vai lá no apresentação de slides e a gente já tira. Apresentação de slides e lá em cima. Não, não. Lá em cima. Lá em cima. Aqui? Não. Fecha aí. Fecha aí. Então, tá. Deu certo. Mas vamos... Apresentação de slides. No menu apresentação de slides. Aí você tira ali o modo apresentador. Cadê? Está no modo apresentador ali. Use... Usar modo apresentador. Tira o modo. Tem um... Isso. Aí tira. Pronto. Beleza. Volta aí. Vai em apresentação agora. Não. Vai em... Põe ela para apresentar. Vai. Vai com fé. Cadê? Não. Ele rodou na outra tela. Ah, tá. Entendi. Está rodando na outra tela. Deixa eu tirar a outra tela. Espera aí. Está atrapalhando isso. Duplicar. Duplicar. Vamos lá. Desabilitei a outra. Está ótimo. Apresentação de slides. Pronto. Isso. Dá o play. Vamos lá. Dá o play. Ah, volta para trás. Aqui já deu o play. Volta para a esquerda. Seta para a esquerda. Agora dá o play. O que acontece? Pronto. Eu queria... Eu sabia que isso ia acontecer. Volta lá agora. Sai da... Vai na edição. Vai na edição. Vai na edição. Volta para a edição. Sai da apresentação. O que aconteceu? A imagem, ela está aí nessa posição. Mas quando você vai em animação, clica nela. Na imagem. Agora vai em animação. Animações. Ó. Ela está nesta posição, mas você colocou uma animação para começar lá do canto. Então, na hora que ela entra, ela entra nessa posição. Mas na hora que ela começa a animar, ela vai correr lá para o outro. Então, fica um efeito esquisito. Então, qual é a minha dica? Coloca ela lá no canto, a imagem. Lá no canto direito, em cima. Lá no canto direito, em cima. É isso. Coloca aí no canto direito. Isso. Agora vai em painel de animação. Ali em cima. Painel de animação. Painel de animação. Vamos deletar essa animação. É só clicar lá em deletar. Remover. Pronto. Por quê? É mais fácil remover do que ficar ajustando. Agora você clica de novo. Vai lá em animação. Naquela setinha ali embaixo. Não. Aquela setinha. Pode ser aí também. Aqui, ó. Pode ser. Pode ser também. É o mesmo caminho. Você pega só o vermelho. Só o vermelho. Aí você vai dizer, eu quero que ela vá para cá. Isso. Agora eu quero que ela saia da tela. Aí você vai em adicionar animação. Aí você coloca essa. Agora que é o segredo. Agora que é o segredo. Aquela bolinha vermelha. É isso. O verde você tem que encaixar na vermelha. Toca. E a outra vermelha você joga lá para a esquerda, para fora da tela. Por exemplo. Vem para fora da tela. Isso. Vem para fora da tela. Vamos lá. Pronto. Agora ela vai sair. Agora dá um break. Nossa. Eu fazia animação, mas bem mais complicado. Vai, vai, vai. Pode ir que vai. Não apresentar aí. Não apresentar aí. Só um instante. O que aconteceu aqui? Ele fica voltando. Entendi. É. Deixa eu duplicar. Vai que você falou. Você deu a dica. Vixe, Maria. Ficou errado. Ficou horrível. O que aconteceu? Vamos lá. Pronto. Dá um play. Dá um play. Não tem problema não. Agora sim. Play. Agora vamos lá. Dá um clique um. Clique dois. Beleza. Pode parar de compartilhar. Aí a gente faz o fechamento. Deixa eu tirar o... Bom, pode parar ou eu paro aqui? Deixa eu parar de... Pronto. Parei. Maravilha. Então, gente. Conclusão qual é? O céu é o limite, né? Dá para fazer muita coisa legal com esse tipo de efeito. Com bastante, com criatividade, você consegue chegar em algumas questões aí muito interessantes. Eu vou dar um exemplo aqui. Inclusive o pessoal pergunta, dá para fazer vídeo com PowerPoint? Eu falei, depende. Se você tiver um pouco de criatividade, dá para brincar. Eu vou mostrar aqui um exemplo que eu fiz de uma outra aula que eu falei só de animação. Estão vendo minha tela? Sim. Aqui eu fiz uma programaçãozinha. Programação é ótima, né? É. Uma brincadeira. Eu posso dizer assim, gente, o que vocês acham que está acontecendo com as pessoas com Covid-19? As pessoas estão mais no medo ou mais na empatia? No medo. No medo. Aí eu clico no medo. Vai. Ah, pronto. Aí eu faço animação. Você acionou a animação clicando no medo? Exatamente. Eu tenho uma aula disso, então não vou explicar agora, porque já tenho uma aula. Aí, se eu falar, e o que vocês acham que a gente precisa? Empatia. Então, imagina o que pode brincar com isso. Dá para fazer muita coisa. Então, essa é a conclusão dessa parte da aula, que eu vou parar de gravar agora. Para quem está assistindo online, tem gravado essas outras aulas. E aqui é um encontro que é, como eu falei, a premissa é que esses encontros são muito mais produtivos, a Rosa fez uma parte da aula, o Gabler fez outra. E concordam que se tivessem só assistido e tentado aplicar, ia ser, ia aplicar 10%? Não, agora não. Fizeram 100%. Fizeram. E já está aí. Mas vou parar de gravar agora.